Mete pra caralho, gostoso, cara de bravo De lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amar Mete pra caralho, gostoso, cara de bravo De lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amar Mete pra caralho, gostoso, cara de bravo De lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amar Mete pra caralho, gostoso, cara de bravo De lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amar Bota devagar, piroca sem pena Você quer puta gastar dos novos que é problema Bota devagar, piroca sem pena Você quer puta gastar dos novos que é problema Piroca novo, pode colocar tudo em mim Caga gostoso e não para, chupa mais um pouquinho Piroca novo, pode colocar tudo em mim Caga gostoso e não para, chupa mais um pouquinho Chupa caralho, gostoso, cara de bravo De lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amarro Mete pra caralho, gostoso, cara de bravo De lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amarro Bota devagar, piroca sem pena Você quer puta gastar dos novos que é problema Bota devagar, piroca sem pena Você quer puta gastar dos novos que é problema Bota devagar, piroca novo, pode colocar tudo em mim Caga gostoso e não para, chupa mais um pouco Bota devagar, piroca novo, pode colocar tudo em mim Caga gostoso e não para, chupa mais um pouco Bota devagar, piroca novo, pode colocar tudo em mim Caga gostoso e não para, chupa mais um pouco Bota devagar, piroca novo, pode colocar tudo em mim